Bem-vindos à segunda edição do BTG Talks, onde nós reuniremos grandes nomes do mercado financeiro para debater e ajudar vocês a potencializarem seus investimentos. Hoje eu tenho a honra de ter aqui conosco o nosso presidente do conselho, sócio sênior André Esteves. A nossa ideia é falar aqui um pouco de mercado, falar das nossas visões e esperamos que com isso vocês tenham as informações que vocês precisam para investirem os recursos de vocês. Esteves, o ano começou bem agitado, estamos entrando no segundo semestre, tivemos uma grande reprecificação de taxa de juros globais, uma alta e depois uma queda de commodities, uma queda da bolsa internacional. O que você está vendo no cenário global, no cenário macro, principalmente Estados Unidos e Europa? Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui conversando com o Roberto, meu sócio amigo. Eu acho que o ano começou agitado e vai continuar agitado. Eu acho que a gente está tendo uma mudança importante de preços relativos globais e isso tem muito a ver com o que se passou antes desse ano. A gente vive na arena global 15 anos de taxa de juros negativo e mais recentemente, com a combinação primeiro da pandemia e depois da guerra, choques importantíssimos. Então, a gente teve a maior expansão monetária e fiscal que se tem notícia no mundo financeiro moderno durante a pandemia. Todos os governos expandiram seus balanços, todos os bancos centrais do mundo expandiram as suas políticas monetárias em pró do apoio à sociedade, plenamente justificável. Depois veio a guerra, que promoveu um novo choque, dessa vez um choque clássico de oferta. Várias commodities, principalmente as energéticas e agrícolas, tiveram uma interrupção no seu fornecimento importante, uma vez que Rússia e Ucrânia são fornecedores globais importantes e, em muitos lugares, é o player marginal, formador de preço. Então, acho que essa combinação de fatores fez com que a gente tivesse uma pressão inflacionária, primeiro vinda de um ciclo monetário clássico. O desemprego nos Estados Unidos está ligeiramente acima de 3%. Em cima desse ciclo monetário clássico de atividade, teve uma expansão fiscal e depois um choque de oferta de produtos agrícolas. Então, a gente vive um período inflacionário, que é o período de maior inflação dos últimos 40 anos. Obviamente que agora, que a pandemia está ficando para trás, pelo menos no mundo ocidental, eu acho que está requerendo uma resposta dos bancos centrais. Então, a gente está vendo o Banco Central americano, mais importante do mundo, e que controla o preço mais importante do mundo, que é a taxa de juros americano, a taxa de juros em dólar, fazendo reajuste muito rápido para os pradões americanos. E, obviamente, que isso tem consequência para todos os preços de ativos financeiros no mundo, sejam eles americanos, sejam eles europeus, sejam eles mercados emergentes ou sejam eles aqui no Brasil. Eu acho que esse é o ambiente externo que ainda vai trazer muita volatilidade pela frente ao longo desse ano. Só para a gente falar um pouco mais de como a gente chegou aqui, a gente vê as pessoas falando muito da inflação no Brasil. Agora, essa inflação que a gente vive não é um fenômeno brasileiro. A gente sempre discute que a inflação no Brasil ano passado foi 10%, nos Estados Unidos foi 7%, na Inglaterra foi 8%. É esse fenômeno global que você falou, que é consequência dessa expansão monetária fiscal, consequência, digamos, da quebra da cadeia de suprimentos pelo Covid, que foi uma coisa que a gente esqueceu de comentar, exacerbado também agora pela guerra na Ucrânia. E também, acho que quanto a isso, tem o fator do preço de energia, porque a gente está vendo uma transição para uma economia, digamos, uma energia sustentável. Agora, como a gente sempre fala, isso é feito de uma maneira não coordenada. E no curto prazo isso também pode gerar pressões inflacionárias. Qual a tua visão sobre essas outras pressões, digamos lá? Eu acho, você enumerou muito bem. A gente vive layers de pressão inflacionária. De novo, existe um ciclo econômico clássico americano, depois tem no topo disso uma enorme expansão monetária e fiscal vindo da pandemia, um choque de oferta da guerra. E uma coisa que impactou commodities, como eu disse aqui, principalmente energéticas e agrícolas. Agora, tem um quarto fenômeno não correlacionado com nenhum desses dois, ou desses outros fenômenos, que é a transição energética. Nós, como sociedade global, decidimos fazer uma transição para uma economia com menos carbono, uma descarbonização das economias. Então, ano passado, por exemplo, foi o low de investimentos em exploração de petróleo em águas profundas nos últimos 20 anos. só que não existe uma grande anel global fazendo a regulação de, olha, você desliga a sua sonda que eu vou botar na tomada a nova fazenda solar. Isso não acontece. E como não acontece e o consumo de energia segue crescendo, existe uma pressão a nível de preços de energia, de diversas matizes em cima dessa transição energética, que não tem a ver com todos os outros fenômenos. É claro que, no topo disso, a gente está vivendo agora, nesse período específico, um epicentro de crise com a decisão geopolítica da Rússia de restringir a oferta de gás para a Europa. Então, os preços dos commodities energéticos estão muito voláteis e muito pressionados, principalmente o gás na Europa, mas também a nível global, em todos os países nós estamos sofrendo uma inflação energética. E aqui no Brasil, como você disse, a gente está aí com uma inflação que chegou a passar dos 10%, o ano fechado vai ser um pouco abaixo disso, tem algumas reduções tributárias que vão abaixar ou vão ajudar a inflação a se reduzir um pouquinho até o final do ano. Agora, a inflação brasileira, ela está no mesmo nível global, uma inflação muito parecida com os níveis inflacionários de Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. Então, aqui, a gente basicamente está vivendo um fenômeno global e não um fenômeno brasileiro inflacionário. A nossa inflação está em linha com o resto do globo, das economias mais abertas, então nós estamos importando inflação nesse momento. E vamos comentar um pouco as reações dos bancos centrais globais. O Brasil saiu na frente, subindo a taxa de juros, e depois você teve, no início desse ano, todos os bancos centrais sinalizando que iria subir gradualmente e com os meses se passando, os bancos centrais sinalizando e atuando para antecipar essas altas. Isso culminou, acho que com essa alta recente do Fed, que subiu 75 meses, quando até uma ou duas semanas antes a expectativa era de subir meio ponto percentual. E ele teve essa grande mudança. E acho que essa alta sincronizada de juros, ela conseguiu realmente trazer uma grande reprecificação das expectativas inflacionárias. Acho que até mais do que a gente imaginava. Se você olha a projeção de julho deste ano, 12 meses à frente, já estamos falando algo em 2,5, 2,4, para os Estados Unidos, que é basicamente a meta do Fed. Você acha que foi essa alta sincronizada e essa antecipação que teve essa credibilidade, digamos que a gente vinha de uma alta muito grande, expectativas desancoradas, e com uma alta de juros muito menor do que os mais pessimistas imaginavam, as expectativas foram ancoradas e você teve uma expectativa de desacenação inflacionária, de desaquecimento econômico, queda das commodities. É isso mesmo? Os bancos centrais conseguiram posar o Boeing no porta-aviões em seis meses, das expectativas inflacionárias? Olha, eu acho que, como a gente falou aqui no início, os mercados vão ser voláteis. Então, nós vamos viver momentos de pessimismo, momentos de otimismo. Uma coisa é certa, acho que os bancos centrais partiram liderados pelo Fed, o Banco Central brasileiro estava um pouquinho mais adiantado que os outros, mas, em geral, os bancos centrais partiram de maneira atrasada para combater essa pressão inflacionária. Por outro lado, é de se destacar que o Fed tem muita credibilidade. Então, na hora que ele, por alguns meses, começa a fazer um discurso mais assertivo, as expectativas inflacionárias vão se coordenando. Agora, nesse momento, na fotografia atual, particularmente, me parece que tem um otimismo técnico precificado no mercado sobre expectativas inflacionárias. Muito difícil, porque a gente tem muitos deslocamentos econômicos acontecendo ao mesmo tempo, então está muito difícil você prever o que vai acontecer em 12 meses do ponto de vista inflacionário. Afinal, o próprio deslocamento da alta da inflação foi surpreendente e muito intenso. Agora, eu acho também que imaginar que tudo vai se normalizar tão rápido assim, a despeito da credibilidade do Fed, eu ainda acho que é uma estimativa um pouco mais otimista do que será a realidade. Ao que parece, o Fed vai ter que continuar entregando para essas expectativas se concretizarem. É, eu acho que a maneira do Fed fazer um movimento menos doloroso para as economias e para as sociedades, e aqui é importante a gente conversar do Banco Central americano, porque ele influencia toda a sociedade global. Feliz ou infelizmente, nós somos influenciados por isso. Então, vale a pena a gente gastar algum tempo para trocar um pouco de ideia sobre o assunto. Eu acho que ele vai, a maneira de aliviar, vamos dizer, o custo social, é você exatamente não hesitar. É o Fed dar o discurso de que ele vai fazer o trabalho dele, aquilo que está lá na sua missão institucional, que ele está focado, que ele não vai abandonar a luta inflacionária em troca de uma dor a mais no curto prazo. É como uma doença. Quando a gente está doente, às vezes o remédio tem um certo amargor. Você tem que fazer uma dieta, você tem que fazer um repouso. É mais ou menos aí que a gente está. Então vai ter que ter um sacrifíciozinho. Agora, eu acho que o Fed tem toda uma história de décadas de credibilidade, boa condição de política monetária, e eu acho que é nessas horas que você precisa, que você usa a sua reputação. Então o Fed está usando a reputação conquistada, está fazendo o certo, demorou a agir, foi surpreendido pela pressão inflacionária. Agora, uma vez o problema explicitado, ele está entregando aquilo que ele tem que entregar. Vamos falar um pouco de Brasil e dos ativos brasileiros. A gente vê aqui, a gente tem discutido muito isso nas nossas conversas, que o Brasil está barato. A bolsa em torno de 100 mil pontos, o real é em torno de 5,35, 5,40. As taxas de juros de longo prazo, indexadas à inflação, acima de 6%. O que está acontecendo para os ativos brasileiros estarem tão baratos? É só esse movimento global de correção de taxa de juros? Quanto tem de incerteza, digamos, das eleições ou da política fiscal? E qual que é o trigger para a gente ver, digamos, uma correção de volta desses preços, porque a gente considera níveis mais justos com o que deve ser o valor deles de mercado? Bom, primeiro, parece haver uma sensação de que os ativos brasileiros, ou o Brasil, de uma maneira geral, está barato. Você citou o preço da moeda, ou a taxa de juros de longo prazo, real, ou a própria bolsa de valores. Se você olhar o múltiplo histórico das blue chips brasileiras, são múltiplos baratos. Então, de uma maneira geral, parece ser correto afirmar que o Brasil está barato. É claro que no momento que você tem muito deslocamento de preços relativos a nível global, você passa por esses períodos, ou essas janelas transitórias de precificação ineficiente. No caso brasileiro, eu acho que também tem todo um ambiente de politização. Estamos aí chegando a mais ou menos três meses antes de uma eleição majoritária, onde pode haver uma troca de governo. São duas propostas muito diferentes do ponto de vista de posicionamento ideológico. É natural colocar uma incerteza. A despeito de os dois candidatos, um presidente de exercício, outro um ex-presidente, já serem conhecidos do público, e durante suas gestões terem tocado a economia relativamente bem, e a despeito de a gente estar vindo de um ciclo reformista, que já tem uns seis anos, começa lá no governo do presidente Temer, e onde a gente fez uma sequência de reformas, reforma trabalhista, reforma do BNDES, o teto de gastos, depois a reforma da Previdência, uma série de reformas microeconômicas, como a lei de saneamento, a lei do gás, lei de falências, a privatização da Eletrobras, o Banco Central e o Independente. Tudo isso criou um framework mais positivo ao investimento e, por consequência, ao crescimento no Brasil. Tanto que os números, a despeito das paixões políticas e das próprias incertezas internacionais, o Brasil vai crescer alguma coisa em torno de 2%, o que é pouco para as nossas ambições e até para o nosso potencial, mas eu diria, no momento que a taxa de juros sai para 2%, para mais de 13% e tem toda essa volatilidade global, um choque de preços global e etc., eu diria que é meritório a gente crescer 2%, principalmente se você considerar que esse crescimento está vindo muito pelo lado do investimento. O Brasil, esse ano, vai fazer um investimento contra a PIB razoável, em torno dos 19%, um pouco acima, um pouco abaixo, que deve ser o mais alto dos últimos 8 anos. Importante dizer que o investimento público sobre o PIB é o mais baixo em décadas, o que significa que é o setor privado que está investindo. Isso eu acho que faz muita diferença, porque é um crescimento de muito melhor qualidade que você tivesse em uma expansão artificial de crédito, por exemplo, como já aconteceu em outras épocas e ficou conhecido como o clássico voo da galinha. Nós não estamos no voo da galinha, estamos voando baixo, podíamos voar melhor, podíamos voar mais alto, podíamos sonhar mais alto, mas parece um voo com alguma consistência em cima desse dever de casa que nós fizemos. Então, eu acho que quando o mundo se acalmar, o cenário político aqui se... E vai acalmar, uma hora esses ciclos de aperto monetário vão se encerrar, a disciplina fiscal vai voltar a acontecer, as cadeias de suprimento vão se normalizar. Isso pode demorar 6 meses, pode demorar 18 meses, mas não é um horizonte de 5 anos, é um horizonte, vamos dizer, entre 6 e 18 meses, alguma coisa desse tipo. Eu acho que o Brasil tem as pré-condições para performar muito bem. Esteves, todos que nos assistem estão querendo saber como investir seu dinheiro. E a gente falou aqui de muita incerteza, de vários cenários, várias possibilidades. Vamos falar aqui dos próximos 6 meses. O que você recomenda para os nossos investidores hoje? E o que, se acontecer, você recomendaria que eles fossem mudando os seus portfólios? Bom, essa é uma árvore infinita de decisão. Eu te falei que não ia ser fácil. Aqui é para ser uma entrevista fácil, essa daí é uma pergunta muito difícil. Mas, obviamente, que na hora que existe uma reprecificação de juros dessa natureza, certamente nós temos que ser racionais e parte dos nossos investimentos devem estar alocados a essa taxa de juros. Então, a renda fixa está entregando um retorno muito razoável. Você tem aí uma série de produtos, sejam fundos de crédito que entregam um spreadzinho um pouco maior, sejam títulos incentivados como LCAs, LCIs. Então, isso tudo eu acho que está entregando um resultado final para o investidor de muita qualidade e razoavelmente alto, seja para padrões globais ou mesmo para padrões brasileiros recentes. Então, acho que uma parte do patrimônio certamente tem que estar nesse ambiente de renda fixa. Agora, não é porque a Bolsa performou de uma maneira negativa ao longo dos últimos 6 ou 12 meses que a gente também deve achar que isso aqui vai performar mal. É quase que o contrário. Dado que teve uma correção importante, pode ser que tenha um ponto de entrada importante ou interessante nesse momento. Acho que o múltiplo das empresas brasileiras de boa qualidade está baixo aqui. Então, a gente tem empresas de classe mundial aqui no Brasil. Eu acho que nesse momento de preços baratos, você manter essas empresas de alta qualidade, que tem seu management testado, tem bons brands, tem boa posição mercadológica, bom market share, eu acho que também deveria fazer parte de um portfólio saudável. Então, acho que é uma clássica combinação aproveitar esse momento de juros muito altos, mas eu deixaria também alguma coisa alocada nesses ativos que hoje me parecem muito baratos e eles têm muita qualidade, inclusive em ciclos mais perversos da nossa economia. Bom, Roberto, deixa eu mudar um pouco aqui o assunto. A gente falou muito de investimento, falando muito do ambiente econômico, político. Eu vou mudar o rumo da prosa para falar de um assunto diferente aqui. Primeiro, a gente está aqui nesse evento conversando com milhares ou centenas de milhares de investidores e isso para nós é uma experiência nova. A gente aqui sempre foi um banco voltado para o mundo corporativo, aquele cliente de altíssima renda, o investidor institucional e desenvolvemos ao longo de décadas esse expertise. Como é que foi ou como é que é a gente agora levar isso para um público mais diverso no mercado brasileiro? Isso aqui é uma oportunidade única, né? Porque lá para 2016, com as mudanças regulatórias, abertura de conta digital, plataformas digitais, a gente conversando percebeu que a gente tinha a chance única de disponibilizar o que a gente só disponibilizava para os grandes investidores institucionais ou só para os multimilionários, para todos os brasileiros, através do uso de tecnologia. E assim nasceu o que na época a gente chamou de BTG Pactual Digital, que hoje é a nossa plataforma de investimentos e foi tomando várias formas. Você tem do cliente que é atendido pela nossa rede de agentes autônomos, dos clientes que são atendidos no Advisors, o cliente que gosta mais de se autosservir no próprio app. E a gente conseguiu, ao longo desses quase sete anos, providenciar para os nossos clientes conteúdo, produto, educação financeira e plataforma tecnológica para que eles pudessem se servir dos produtos e serviços nos mesmos preços que antes só era acessível para os multimilionários. Isso sim, acho que é a verdadeira democratização dos investimentos. E uma vez que a gente percebeu que isso era possível, a gente falou, por que não expandir a oferta de produtos? A gente então expandiu para os produtos de banking. Então hoje os nossos clientes têm a conta corrente, o cartão de crédito, a gente consegue oferecer uma experiência única, integrada e com um nível de serviço que nos deixa muito orgulhosos. A gente acabou de ser premiado mais uma vez pela qualidade do serviço. Mas acho que tudo isso é fruto da tecnologia e de entender que atender esse novo público vem com muita responsabilidade. Responsabilidade de que produtos oferecer, de que educação financeira oferecer, para ter certeza que com isso eles consigam multiplicar seu patrimônio e não só isso, mas principalmente preservar o seu patrimônio em momentos de maior volatilidade. Eu acho que você mencionou, essa semana é a semana que tem a premiação do ranking da revista Institucional Investor. E mais uma vez a gente foi agraciado com as melhores premiações disso, o que nos deixa sempre muito orgulhosos. Mas o mais legal é pegar todo esse conteúdo que a gente investe aqui há décadas para produzir e entregar para esse investidor que muitas vezes está iniciando a sua carreira enquanto investidor. Eu acho que esse é que me parece a grande missão do nosso negócio. Agora, por falar em missão, para encerrar o nosso bate-papo aqui, eu vou novamente mudar o rumo da prosa. E recentemente, nós tomamos aqui uma decisão filantrópica, eu, você, um grupo de sócios aqui do banco, de patrocinar um projeto de educação na área de tecnologia, que foi a criação da Intele. Para quem não conhece, a Intele é Instituto de Tecnologia e Liderança. É uma faculdade focada na área de tecnologia que foi patrocinada por nós. Roberto, fala um pouco da gênese e dos objetivos desse projeto para nossos amigos aqui. Na nossa atividade profissional, a gente tem o privilégio de participar do desenvolvimento do Brasil, do desenvolvimento das empresas, de como as pessoas investem em seus recursos. Só que para a gente transformar o Brasil, isso não é o suficiente. A gente chegou à conclusão que a gente precisava ajudar o Brasil a fechar esse gap, principalmente de lideranças que entendessem de tecnologia. A gente estudou esse assunto por três anos, desde o que queríamos fazer, um curso para desenvolvedores, um curso profissionalizante, mestrado, curso executivo. Chegamos à conclusão que o que mais tinha impacto e que era um gap que a gente não via sendo fechado pelas outras iniciativas que tinham no Brasil, era fazer uma faculdade onde a gente ia formar os bachareis em engenharia, que também tivessem skills de negócios e de liderança para transformarem o Brasil a ter essa tecnologia. Passamos depois dois anos desenvolvendo, estudando o que tinha, um ano visitando Stanford, MIT, Carnegie Mellon, até os modelos mais disruptivos, como Ollen, Minerva, E.Col 42, para chegar no qual conceito de educação a gente queria. E chegamos à conclusão que a gente queria usar coisas inovadoras, porém comprovadas, nada experimental. Então fizemos ensino baseado em projetos, avaliação baseada em competências, classe invertida. Passamos depois, o ano seguinte, investindo na infraestrutura física, contratação de professores, treinamento de professores. E com isso chegamos à conclusão que a gente queria atrair os melhores alunos. Para atrair os melhores alunos, para poder, entre aspas, atrair os alunos que estariam inclinados para as faculdades públicas, teríamos que oferecer um programa de bolsas que contemplasse as pessoas de menor renda, que estariam mais inclinados para a faculdade pública. E, para a nossa felicidade, já estamos indo para o segundo semestre de aulas. Os indicadores de aprendizagem e engajamento são fantásticas. Tivemos, nos dois processos seletivos, quase 4 mil inscritos, para em torno de 250 alunos que foram aceitos. Ou seja, uma qualidade fantástica. E a nossa meta é essa, formar por ano 240, 250 jovens que, com noções de tecnologia, negócios e liderança, vão ajudar a transformar o Brasil. Seja no setor privado, no setor público, no terceiro setor. Mas acho que isso é um passo a mais do que a gente acredita. A gente acredita aqui no desenvolvimento econômico, em estar sempre expressando as nossas opiniões para os interlocutores do que é melhor para o Brasil. A gente sempre apoiou, através do banco, educação, empreendedorismo e o meio ambiente. Mas acho que esse é o nosso maior projeto, pelo menos até agora. Por enquanto, é o maior projeto. E, para vocês, esse projeto que, além de ensinar tecnologia com qualidade para os nossos jovens, que é o maior gap, sem dúvida nenhuma, de mão de obra no Brasil, não porque a gente não tenha boas escolas, temos ótimas escolas, o problema é que a demanda cresceu muito maior do que as nossas boas escolas conseguem formar. Então, o nosso projeto vai de encontro a essa enorme demanda, mas ele espera formar também cidadãos líderes. Aqueles que aprendam engenharia de software, ciência de dados, ciências da computação, todas essas carreiras clássicas, mas também aprendam que não existe desenvolvimento sem sustentabilidade, aprendam que não existe uma sociedade saudável sem Estado de Direito, e aprendam também que o único caminho para a geração de riqueza é o trabalho. Então, esse é o nosso objetivo. E, quando a gente fala do Brasil e o copo vazio ou o copo cheio, é esse copo cheio que depende da gente, depende da gente criar esse copo. quando você olha para uma sociedade americana que gerou tanto valor, transformou um país em um país de classe média alta a nível mundial, alguém um dia foi lá e criou a Universidade de Harvard, de Stanford, o MIT, etc. Então, o espírito aqui é não olhar para os outros, não esperar nenhum governo fazer A ou B tomar iniciativa, vamos nós tomar iniciativa e transformar o Brasil na direção desse copo meio cheio que dá para a gente fazer com toda certeza do mundo. Eu vou aproveitar para agradecer você e sua família que fizeram a doação que foi o endowment que permitiu criar a faculdade e agradecer todos os nossos sócios e parceiros que têm doado as bolsas para a gente conseguir atrair os melhores alunos. A bolsa e o tempo para fazer a mentoria desses alunos. Exatamente. E relembrar que esse é um projeto sem fins lucrativos. Realmente é uma retribuição para tudo que o Brasil nos deu de oportunidade. Tá bom? Gente, prazer estar aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Obrigado. Obrigado. Bom evento para vocês.